Alguém matou a mulher Hulk aqui no GTA V E aqui estão todos os suspeitos que possam ter feito esse crime Dentre eles temos o Homem-Aranha, a Arlequina e até mesmo o Foxy do Five Nights at Freddy's Mas eu acho que quem fez isso mesmo foi exatamente você, Sonic X Eu jamais faria isso Claro que você faria, Sonic, inclusive você tá cheio de sangue Isso não é sangue, é framboesa Framboesa, você acha que eu vou cair nessa sua história, Sonic? Então é melhor você se explicar o que rolou entre você e a mulher Hulk Eu vou te explicar, foi bem assim, ó Eu tava de boa na praia e de repente eu vi uma mulher verde pegando sol Lalalalalala, que solzinho gostoso Então eu tive a brilhante ideia de pegar E simplesmente dar um chute para fazer uma trollagem Eu te trollei, mulher Hulk Você acha que é assim que isso vai ficar, Sonic? Você acha mesmo que eu vou deixar você me trollar assim? Você tá encrencado? Eu vou pegar esse quadriciclo de bombeiros do mar E olha só o que eu vou fazer com você Toma! Toma! Tchau, seu idiota! Ai, droga! Maldita mulher Hulk Eu tô todo machucado Ai, ai... Ah, então tem certeza que foi só isso? Tá bom, vai, 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 vai Não foi ele então, galera Quem será que foi que matou a mulher Hulk? Vocês tem que se explicar logo Porque ela já morreu É verdade, galera Se explica aí Pera aí, Homem-Aranha Você também é um suspeito Então me explica a história Foi você que matou ela? É claro que não Eu sou um super-herói E o que tem a ver uma coisa com a outra, hein? Você pode ter matado ela mesmo assim, ué Mas aí eu ia me tornar um vilão Pois é E você já fez isso uma vez Quando você virou o Venom, não é mesmo? Tá bom, mas eu vou explicar Não fui eu Porque eu estive com a mulher Hulk Anteontem E a gente tava no Monte Chilhead Ai, você tem certeza que não é perigoso? Ai, Homem-Aranha Você disse que era o verdadeiro herói E que era muito corajoso Eu duvido que você não tem coragem de pular aí Eu prometo que é seguro, Homem-Aranha Ai, tem certeza? Eu acho melhor não, mulher Hulk É muito arriscado Olha essa pirampeira Ai, eu tenho medo Acalme-se, Homem-Aranha Você vai ter coragem Acala! Me quebrei Me quebrei Ai, eu tenho até medo Eu tenho até nervoso Só de lembrar Calma, relaxa aí, machão Abaixa tua bola, tá? Beleza, mano Então não foi o Sonic.exe Nem o Homem-Aranha Mas os dois E ficaram meio bravos com ela Porque ela meio que acabou trolando eles, né? Mas tá bom Eu acho que a gente deve partir pro grosso agora Você, Freddy Você é um super vilão Lançou um filme novo E tá nessa Fez os cílios Fez a sobrancelha de rena Tá muito suspeito, hein, Freddy? Eu estava comemorando Mas comemorando o quê? A mulher Hulk morreu e ninguém sabe quem foi Isso não é motivo de se comemorar Isso não é motivo de brincadeira E quem decide o que é brincadeira ou não? Ah, 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 ah Pra mim isso é muito engraçado Nossa, Freddy Você é péssimo, Freddy Eu tô começando a pensar que possa ter sido você Não foi Freddy Freddy era amigo da mulher Hulk Como assim, Hulk? A mulher Hulk era uma super heroína Como ela era a melhor amiga do Freddy Que é um super vilão Hulk nunca entenderam essa amizade Mas ela adorava o Freddy Ela falava que ele era fofinho Ah, 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 ah E eu sou mesmo, né? Nem um pouco Eu te acho bem aterrorizante, Freddy Mas me conta então a sua versão da história Ah, ah, ah Eu estava no esgoto Eu estava observando a mulher que eu tinha acabado de matar Ah, 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 ah Só de lembrar eu já fico feliz Pisei em cima dela E estava entrando em direção ao meu esgoto Quando de repente Ah, ah, ah Alguém me ajude Ai, ai meu Deus Ai meu Deus Não, o Foxy está atrás de mim Alguém me ajude Freddy, Freddy Me ajuda, Freddy Pelo amor de Deus Acalme-se, mulher Hulk Quem que está atrás de você? O Freddy, o Freddy Mas cadê o Freddy? Não tem nada aqui, mulher Hulk Está safe Eu acho que você está arrumando o problema Fred Freddy Freddy, eu não vou deixar você pegá-la Passe por cima de mim Freddy, não Ai, alguém me ajuda Toma Toma, Freddy Toma essa animatronic do mal Eu, quer dizer Toma essa, Foxy Ai, eu estou te chamando pelo meu próprio nome Eu acho que eu sou burro Nossa, que batalha pequena E apertada Toma Toma, Freddy Toma, Freddy Toma 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 Me ajuda aqui, mulher Hulk Toma, Freddy Toma, Freddy Toma 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 aqui, Freddy Toma essa Toma essa Ai Eu vou correr daqui Eu estou morrendo de medo Ai, meu Deus Calma, mulher Hulk Freddy Foi de base Ai, meu Deus Ele está desmaiado ali Mulher Hulk Volta aqui, mulher Hulk Ai Não Eu estou morrendo de medo Calma, calma Eu vou tentar te ajudar Sua maluca Esse esgoto é perigoso Eu não quero nem saber Eu vou correr pelo esgoto E depois disso Ela sumiu pelo esgoto E eu nunca mais a vi Que doideira Então ela morreu dentro do esgoto E quem será que fica naquele esgoto? A Barbie não pode ser Ela morre de nojo do esgoto E dessas coisas assim O Foxy não foi Porque ele foi nocauteado E o Freddy também não foi Então só sobrou você Arlequina Volta aqui, Arlequina Você não vai correr de mim Toma Nossa, tive que nocautear ela O que é isso? Arlequina Fica parada Para, Arlequina Para, Arlequina Ih, ela é burra Galera Eu quero descobrir O porquê que ela fez isso Fala pra mim, Arlequina Vira logo Droga, droga Não acredito que me descobriram O pudimzinho vai ficar muito chateado Comigo Pois é Você tinha que ter pensado no seu pudimzinho Antes de ter feito isso com a mulher Hulk Mas o que aconteceu? Na verdade Essa mulher Hulk É uma safada Ela tava beijando o Coringa E eu vi Bem numa festa E aí Eu prometi pra mim mesma Que eu iria me vingar Não Caraca, mané Era só você ter terminado com o Coringa E procurado outro namorado E agora você vai ser presa Em nome da lei Beleza, gente Mais um mistério solucionado Aqui no GTA V Eu espero mesmo Que vocês tenham se divertido com esse vídeo Eu acho que foi muito legal E eu acredito que tenha merecido o seu like E a sua inscrição Se você for novo Se tu gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar Do vídeo que tá aparecendo aqui agora Onde a gente descobre Quem foi Que matou o Skibe de Toilet No GTA Onde a gente descobre Que matou o Skibe de Toilet